Ai meu Deus, o que que é isso, Estevam? Por qual? Sua geladeira? Ele tá soltando nossa geladeira, peraí. Ele parece muito com o de gado bomba 3, pessoal. Meu Deus. A gente vai ser na ajuda deles. Ele tá atacando a nossa comida e isso vai fazer ele ficar cada vez maior, né? Então deixa o like pra ele ir embora em 3, 2, 1. Aê, ele voltou a ficar pequenininho. Agora a gente pode comer nosso futebol, finalmente tempo. Agora eu sou o que mais vindo de você. É, obrigada por deixar o like. Oh não, alguém fez xixi no chão. Quem foi? O que é isso? Ele, o xerife Toddster, foi puxado por alguém. Foi aí onde paramos e anúncio da nossa voz. Compre agora. E foi aí, olha só isso. Por que esse bichão tá aí vivo? Olha o tamanho dele. Ele não tá vivo? Não tá pintado na parede, Mila. Olha isso, e aí a gente tinha que descer de um lado. E é claro... Ele foi pro lado da família. Aê, escolhemos o lado dos bonzinhos. Não sei, a gente não foi pro lado dos ignorados. E vamos apertar no negócio do cartão. Acendeu as luzes. Isso. Não, olha pra trás. Por que eles sempre olham pra trás? O monstrão sumiu. Sumiu. Uh, olha só. Temos algo na parede. O jogo da velha. E alguém ali empatou. Empatou os dois. Tudo bem. Quê? Meu Deus do céu. Que pesão foi esse? Vocês viram? O pessoal foi o monstro Luciano. Por que todo jogo, todo vídeo de Gartenfomban, alguém tenta esmagar a gente? Tipo o Josh. E tipo o que esmagou... É desloucine. É desloucine. E agora o gigante Luciano simplesmente quis nos pisar com o pesão dele. Olha aí. Será se alguma... Ele marcou. Ele tá brincando de jogo da velha. Ah, tá. Não, a gente tem que vencer ele. Eu achei que ele ia pisar no nosso drone. Ele tava tipo... Só o Luciano pode haver aqui. E o nosso drone tá disfarçado. Então, onde que ele vai marcar? Será que ele vai ganhar? Ou a gente tem que ganhar? Ele colocou círculo e o nosso drone é o Xie. E agora ele vai decidir onde ele vai colocar o círculo. Ele tá segurando o lápis? O que que ele tá fazendo? Ah, é o pé dele. Ok, a gente tem que ser inteligente. A gente continua no meio? Sim. É a única forma. Não dá pra fazer do lado porque ele já colocou o círculo. Nem pra cima porque ele já colocou o círculo. No meio. A gente vem se marcando o meio. Não. E agora? Impossível. Não vamos conseguir. Drone, desiste. Que? Vai dar velha. Não vai dar certo. E agora? O que acontece? Gente, por isso que o título é o Giganticiano Fiddles quer jogar um jogo. A gente tá brincando com ele. Verdade, mas deu velha. Ninguém ganhou. Ninguém. Essa brincadeira do jogo da velha é muito velha. Para brincar de outra coisa. A gente foi pra parte 2. Vai ter revanche. Começamos no meio. Sempre comece no meio se você quer ganhar. Ah, ele colocou em cima. Então eu acho que o Drone vai colocar aqui do lado. Yes. E agora se faltar um quadradinho e a gente vence o jogo. Vamos lá. Vamos vencer. Não. Será? Não. Não. E agora? Ele vai colocar... Gente, esse Giganticiano é muito inteligente. Aqui. Não. X. E fechou. Fechou. Não. Não. A gente tinha fechado o jogo. A gente tinha muito nome. Será? Yes. Vamos ganhar. E não, presta atenção. Já ganhamos o moço. Acabou a brincadeira. Acabou. Perdeu o mané. Ficou com raiva. Eu não te chamei de mané. Eu não te chamei de mané. Ele quebrou a parede. Deixa eu voltar. E veio pra cima da gente. Estamos na continuação. Já sabemos que a gente vai derrotar o monstro nesse jogo. Mas talvez ele nos derrote na vida real. Porque ele saiu de uma parede e vai nos esmagar. Corre. Corre, Flay. Corre. E agora? Corre, corre, corre. Nossa. Qual o caminho? A gente foi pelo número 2. Que isso? Tem containers flutuando. Subway surfing. Mas olha só o gigante tá no lugar do policial. E a gente tem que ir pelo caminho certo, senão ele nos pega. Tem uma coisa no chão e a gente tem que desviar. Eu não gosto mais. Olha só. Aqui tá fechado o caminho. Será que a gente vai por baixo ou pelo lado? Por lado. Por baixo. Ah, o gigante tá indo. Tô muito perto. Ai, ai, e agora? Tem coisa no caminho. Dois containers ali. Tem que sair de perto dos containers. Senão eles caem na sua cabeça. Agora tem algumas portas. E será que a gente vai continuar ou entrar em alguma porta? Entra, entra. Entra, entra na porta. Eu já vi a porta. É a do Chef Pixel, né? Ele passou direto. Ele viu. Tá, ele não quis entrar. Ok. Slime. Espera. Ali no final tem a porta dele de novo. Oh, oh. É verdade, a gente tá sem saída. Se agacha. Vai. Tem outra porta do Chef Pixel. Ai, gente. Olha esse gigante. Nossa, ele vai nos esmagar, hein? É verdade. Olha o tamanho dele. Nossa. Sabe o que ele tá fazendo? Você furou o meu olho. Olha lá. Foi aquele olho que a gente furou. Por isso tá fechado. Oh, oh, oh. Nossa, que triste. Desculpa. Não. Foi sem querer, querendo. Foi a Mila. Foi. E eu. Vai. Pode. Nossa, eu tenho essa porta. Ah, não. Eu não quero virar comida de porquinho. Olha ele pra trás. Tô cagado. Ai. Corredor. Porta do Sr. Peppa Pig. Nossa, não dá. Eu falei. Ele caiu no abismo, no abismo. Ok, a gente tá bem. É, tá bom. Eu acho que não tem ninguém aqui, né? Errou. Meu Deus. O porco. Não, 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 não. Sai daí, sai daí. Sai daí. Peraí, mas a gente atravessou a ponte. Como ele caiu? A ponte não aguentou ele? É, a ponte não aguentou ele. Ó, a gente atravessa. E agora, estamos de novo, correndo. Será que vai acontecer algo diferente? Só sei que tá indo muito rápido. Agora ele vai cair. Pum. Ah, não. Capitão Vida. Tá bom. E agora, a gente entra numa ponte e conhece o novo monstro de gato. É o Pambam 3. E o que ele vai fazer com a gente? É o chefe Pigster. Oi, amiguinho. A gente olha pra barriga dele, porque é muito assustador. Um porco com um rosto na barriga. E quatro olhos. Por onde será que ele come? Pela aquela boca. Ele só tem uma boca, Estevam. É, a gente foi embora, não ligou pra... Tê! Gente. Cada vez que a gente vira de costas, ele se aproxima da gente. Olha pra trás. Meu Deus. E quando a gente olha pra ele, ele simplesmente não faz nada. Essa fica blá, 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 blá. Ele faz som de porco. Uh! Nossa! É o Monk. É a Peppa Pig. Fica aí! Ele tá nos levando pro restaurante dele. Ai, eu tô com medo de olhar pra trás. E vai tacar ele? Tá bem em cima. Tá? A gente não tá nem aí pra ele. A gente só quer ir embora. Acabou com o jantar, agora limpe a sujeira. Jogue sete pratos no elevador que lava. Para receber um presentinho especial. Eu acho que esse daí é o elevador. Tá. Mas o elevador que lava. É. Estranho. De última geração. É. Ele tá na porta, não vai deixar a gente sair. Então tudo bem, a gente tem que fazer o que ele tá mandando. Nosso. Colocar os pratos na do elevador. Do Steve Silence foi o trem. Recolhi as moedas. E agora é os pratos. Lá, 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 lá. Eu tô com medo, Estevam. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tem que ir no canto. What? Tem outro porquinho ali? É um filhote? Será que são vários porcos? Eu acho que a gente vai ver depois. E mais um prato. Ai, que susto, Brasil. Tão fora daqui. Quê? Ele entrou. Ele se teleportou pra dentro da cozinha. Ele se teleporta. Oh, oh. Ele vai preparar uma refeição deliciosa. Tá, gente? E agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Começou uma musiquinha bem soft. Agora aperta o botão e... Tchau, tchau. Pratos, me levem junto, por favor. O quê? O quê? Os dois botões... Um controle de duas antenas. Por que a gente tá seguindo o porquinho? Não sei. Por quê? Não sei. Cadê ele? O que tá escrito aí na parede? Perigo. Não... Alimente o chefe. Não, alimente o chefe. A gente deu pratos vazios pra ele. Isso é bom. E o que será que vai acontecer se a gente alimentar ele? Você vai morrer. Ele tá apontando pra ele ir pra cima. Ele quer a comida? Isso é comida? Alimente o chefe. Deixa eu ver o que ele falou. Oink, 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 oink. Nossa, eu entendi tudo. Gente! É oink mesmo. Não! Não! Não, oink! Oh! Ele foi assim, abraçar comida. Ele tá com fome mesmo. Meu Deus do céu! Mesmo! Tava escrito comer, deixa margar, literalmente. Verdade, na placa dele. Uau! Começamos o episódio 12 e a gente não olhou o que era aquele porquinho na geladeira. Tô curioso, aquele porquinho e tava soltando na geladeira. Pois é, porque aquele lá fica gigantão quando come e esse daí ainda é pequenininho. E olha só isso, quando a gente joga faz um barulhão e ele mastiga. Alto. Comeu tudo. Quê? Pra onde ele foi? Não tinha ficado gigante? Muito gigante. Parece que tivemos um final diferente dessa vez. Pô! E agora a gente foi atrás dele, não sei porquê. Acho que a gente só tá indo atrás da saída, Mila. Cadê? Ele tá com o olho vermelho. Nosso drone tá aqui, legal. Drone? São dois drones. Uuuh! São dois drones. A gente tem que controlar os dois. Que isso? Tirar as comidas. Pra ele não ficar maior. Nossa, isso é muito difícil. Vai, 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 drone! Vai pra lá, clicou o botão. Meu Deus. Não, ele alcançou. Tira! Não, ele alcançou. Já era. Já era. Você foi muito lento, player. Nossa, ele vai nos derrubar daí. Olha pra trás, ele tá gigantão. Ai, o que ele tá esperando? Ele tá decidindo qual drone é mais rápido. Yes! Oh, nossa, conseguimos. Ih, tem que passar de passarela e se achar a próxima comida e mirar no botão da frente. Mira! 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 Foi! Pega! Fica fazendo o meu botão! Te agarro pela cabeça, toda a minha força e tijó! Que viagem é, tá, velho? Sempre a gente tem a gameplay do player noob e agora o player pro tá jogando. E vai ser a segunda chance de conseguir escapar desse doutor porcão gigante. Agora ele consegue. Lá vem o drone. Será que ele vai apertar o botão a tempo? Foi aí que foi o jumpscare, né? Yes! Conseguimos. Ele tá pequenininho. Mas ele tá correndo pra ir pra próximo alimento. O que foi isso? Ele deu um grito? Eu tô brabo, mano. Tá brabo? Ele quer comer. Você vai maquinar. Puxa, puxa, puxa. Não vai comer, não. Não, 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 não. E agora? O que será que tem dentro dessas caixas? Será que é torta? Parece chocolate. A caixa é marrom. Olha só. Ou bacon. Não! Bacon é feito de porco, Estevam. Será que vai conseguir? Yes! Vai na cabeça dele. O que? Ih, ele tá muito bravo. Ele tá muito bravo. Tem uma caixinha pequena aí. Que é isso? Ele bateu assim a agressão no player. E os drones vão se juntar. Uau, mal. Uu, eles estão fazendo uma armadilha? Será? Vem, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ele ficou bravo. Ih, derramou tudo. Ele quebrou os canos. Porquinho não sabe nadar. Nossa, ele é forte. Ai, não. Sai, 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 sai. Tê, Stinger Flim. Como assim? Stinger Flim. Ele inundou a fábrica com água. Eu achei que ele ia abrir uma saída pra ele sair, mas ele chamou o Stinger Flim. Será que o Stinger Flim saiu lá na piscina do Stinger Flim? E o Stinger Flim conseguiu o bacon dele. Mas como assim o Stinger Flim come monstros? Ele é do mal. Por isso que o Bambam tava tentando avisar pras crianças não irem com ele. Porque todos os monstros odeiam o Stinger Flim. E eu só tinha o Stinger Flim. Pessoal, vimos aí a primeira aparição do chefe Pigster. Ele é muito fofinho, né? Ele só gosta de comer. Mas ao mesmo tempo que nesse vídeo a gente conheceu ele, nesse vídeo a gente deu adeus. Porque o Stinger apareceu. Com o Stinger e o monstro também. E esse foi o último vídeo postado pelo Pugwug. Deixe seu like pra gente reagir a mais vídeos. E não assista os próximos episódios sem a gente. A gente tá ansioso pra você ver quando ele vai postar. E a gente vai ver a continuação dessa história. Então foi isso pessoal. Um grande beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.